Olá, ouvintes do Mesa de Debates, vamos dar sequência aqui da nossa programação, programação que inclusive está bastante cheia, já é a terceira live que eu faço hoje, ainda terão outros materiais também, mas enfim, hoje o tema é para falar de uma situação bastante complicada, bastante revoltante, bastante difícil, que trata-se aqui da demissão do Mancha, do Luiz Carlos Prates, um histórico militante aqui da região de São José dos Campos, uma demissão feita pela GM de São José, e que a gente vai conversar aqui um pouco do que está acontecendo com o Mancha, que inclusive foi candidato ao Senado nessas últimas eleições, enfim, então tudo bem Mancha, para aqueles aí porventura que não te conhecerem, por favor, frente a você. Olá, boa noite, boa noite, boa noite, Guilherme, boa noite a todos os internautas, estou à disposição. Maravilha, o Mancha, a primeira pergunta que eu faço aí para você, conta aí um pouquinho do seu histórico aí da GM, do seu histórico aí dentro da empresa. Ok, mais uma vez então, boa noite, como você falou, nós fomos demitidos nessa semana, e a gente tem uma história bastante longa dentro da General Motors, né? Eu sou funcionário da empresa há 35 anos, nós entrei na empresa no ano de 1987. Isso foi logo após a uma greve que aconteceu na GM, que foi uma greve que ficou para a história, como uma greve de 85, uma greve com ocupação, uma greve que teve repercussão nacional, e uma das mais importantes greves na história do nosso país. E eu entrei depois dessa greve, né? E essa greve, apesar de ela ter alguns avanços ou conquistas, que depois ficou marcada para a história, como a redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas, ela teve uma repressão bastante grande, foram demitidos cerca de 300, 400 pessoas, acabou com a comissão de fábrica que existia, com todos os dirigentes sindicais que existiam dentro da fábrica, e nesse sentido, sofreu uma derrota. E em 87, o clima dentro da fábrica era que, inclusive se conversava isso entre os trabalhadores, que nunca mais teria sindicato dentro da fábrica, pela situação que foi consumada, né? Depois da greve de 85, então nós entramos na fábrica nessa conjuntura. No ano de 89, dois anos depois, eu entrei na SIPA, e junto com uma nova geração de companheiros que também entraram na SIPA, se teve a primeira greve depois desse período. Uma greve que durou cerca de 30 dias e que reabriu novamente o movimento sindical dentro da General Motors, né? Que sempre foi uma fábrica com bastante combatividade, bastante organizada, e que a partir daí cresceu a luta, as mobilizações, foram várias e várias greves que ocorreram nesse período. Depois eu cheguei à presidência do sindicato por duas gestões, e o sindicato sempre teve uma tradição de ser um sindicato combativo, e não só combativo, também como um sindicato que se propunha, e sempre se propôs a construir uma alternativa sindical no país, além da empresa, né? Então, nós somos parte da Fundação da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, e depois na fundação também da CSP com lutas, quando a CUT, na nossa opinião, à época, se transforma numa organização, numa central chapa branca a apoiar o governo. Então, e o sindicato dos metalúrgicos sempre foi uma referência de sindicato combativo, não só na região, como em todo o país. E nós construímos a nossa história, a nossa trajetória nesse processo, né? Fui por duas gestões presidente do sindicato dos metalúrgicos, depois eu saí da presidência, mas continuei na direção do sindicato, na secretaria geral, e me empenhando mais na construção da CSP com luta no país todo, e do movimento dos metalúrgicos em geral. Nos últimos anos, eu não estava na direção do sindicato, e sou um representante dos metalúrgicos na Central CSP com lutas, e nessa tarefa também a gente desenvolve aí todo um processo de mobilização nacional, né? E a nossa relação com a General Motto sempre foi uma relação de mobilização, de enfrentamento. Cheguei a ser demitido já na década de 90, fiquei três anos, fui demitido duas vezes na década de 90, fiquei três anos atrás e duas vezes reintegrado, através de medidas judiciais, e nesses processos de mobilização todo, durante todo esse período. Então, nós atingimos aí a marca dos 35 anos de luta, de mobilização na empresa. A demissão que aconteceu agora, ela se dá porque a empresa se negou a reconhecer o mandato ou a estabilidade do mandato da CSP com lutas, o que se configura claramente uma perseguição sindical e um desrespeito em relação à livre organização dos trabalhadores, que são os trabalhadores que devem escolher os seus dirigentes, as suas organizações devem ter respeitadas, sendo proibido a demissão exatamente para poder representar os trabalhadores da base. Então, é uma medida, como nós dissemos, uma medida arbitrária por parte da empresa e que merece uma resposta do movimento sindical. E nós, felizmente, temos conseguido que essa demissão tenha uma repercussão bastante grande, seja aqui na região, como também em todo o país, vários sindicatos têm se manifestado, têm se mobilizado, têm mandado mensagem, têm mandado mensagem para a empresa e também internacionalmente vários sindicatos importantes têm se manifestado aí e também manifestado mensagens a General Motors no sentido de reintegrar ao posto de trabalho e também garantir a liberdade de organização sindical. Então, é uma luta que está em curso e a presença aqui nossa exatamente para poder divulgar essa luta, divulgar esse processo e reverter uma situação que é uma situação profundamente injusta. Mancha, uma coisa que a gente precisa colocar aqui, do ponto de vista da própria Constituição, então, do ponto de vista jurídico, vocês do sindicato, ou que teve alguma atividade sindical ou ligada às centrais sindicais, como a CSP com lutas, vocês têm o direito de livre associação garantida pela Constituição. Então, dá para vocês pegarem para o ouvinte, dá para entender que houve uma violação por parte da AGM, né? Não, exatamente. Desde a Constituição de 88, foi consagrado o direito de livre organização sindical, inclusive no setor público, coisa que não era anteriormente. E o que dá aos trabalhadores o direito de organizar sindicatos sem ter, inclusive, autorização do Estado. No caso do sindicato dos metalúrgicos, que é um sindicato que tem mais de 67 anos de idade e é um sindicato bastante tradicional. Para que os seus dirigentes possam exercer as suas funções, é necessário que eles tenham uma garantia no emprego, que eles não possam ser demitidos, porque, senão, se você tem um sindicato, você tem um dirigente que pode ser demitido a qualquer momento pela empresa, a situação de força, a correlação de força entre uma empresa e um funcionário, que já é bastante favorável à empresa, por deter os meios de produção, por deter a forma de organização da empresa, ela se transforma mais lesiva ainda do trabalhador, por isso que tem a garantia no emprego. Com o advento das centrais sindicais, as centrais sindicais passam a usufruir das mesmas prerrogativas de representação sindical e, por essa via também, não podendo ser demitido ou ser fruto de discriminação os dirigentes da central sindical, conforme promulga a Convenção Internacional, inclusive da OIT, Convenção 98. Então, isso também dá garantia. O que acontece é que as empresas, muitas vezes, procuram burlar essa situação e, ao mesmo tempo, inventar diversas coisas e também ir ao judiciário com diversas teses que, às vezes, em determinado momento, ganham terreno. Por exemplo, as empresas, às vezes, dizem que, sim, elas respeitam os dirigentes sindicais, elas respeitam o mandato, mas não têm estabilidade. Então, tem empresas que dizem, e, no caso, a General Motto está fazendo isso também, que só têm estabilidade as pessoas que são da executiva do sindicato, por exemplo, são sete pessoas que teriam estabilidade, que isso é um absurdo. Isso, por exemplo, levou a que a empresa fizesse também, em São Caetano, a demissão de um dirigente sindical alegando que ele não estaria coberto pela estabilidade no emprego. Mas isso é uma questão que, obviamente, nós não aceitamos esse tipo de argumento e a gente não só se mobiliza e busca, através da negociação, reverter essa situação, como também faz uma batalha cotidianamente, inclusive, na justiça do trabalho, quando necessário, porque o direito à liberdade sindical pressupõe o direito a que as pessoas e os dirigentes, inclusive os próprios ativistas, mesmo sem ser dirigente sindical, não possam ser perseguidos, não possam ser punidos e não possam perder o seu emprego por causa de exercer uma função sindical ou participar de atividades sindicais. Então, é claramente uma violação a esses direitos sindicais as atitudes que as empresas tomam quando demitem um dirigente, quando demitem um ativista, quando demitem um cipeiro, quando demitem uma pessoa que, ao seu juízo, ao juízo das empresas, está numa atividade sindical que não lhe gostam, eles não gostam. Isso não é problema deles gostar ou não gostar. É o problema de ter que ter uma garantia de estabilidade no emprego. Inclusive, o fato de, por exemplo, às vezes as pessoas se aposentam, a aposentadoria não rompe o contrato de trabalho, não muda a situação de trabalho e, se a pessoa tem estabilidade, ela mantém essa estabilidade no emprego até que o cesse o mandato ou chegue a um acordo que se afasta do trabalho. É isso que eu ia falar para você sobre a questão do... ou também soube da informação de que tem mais um dirigente sindical sendo demitido na AGM de São Caetano. Você conseguiu perceber que esse é o movimento mais nacional ou só aconteceu com vocês dois? Como que você percebeu esse movimento mais nacional ou não? Olha só, tem várias experiências em vários locais que as empresas buscam fazer movimentação no sentido de não garantir estabilidade no emprego para os dirigentes sindicais. Quer dizer, eles utilizam da seguinte questão. Bem, o sindicato pode se organizar, então o sindicato pode ter 40 dirigentes, pode ter 30, pode ter 20, pode ter o número que tem o seu estatuto, mas a prerrogativa de estabilidade é apenas daqueles que são da executiva do sindicato, segundo eles, pela CLT, que é uma coisa completamente fora de moda, fora de juízo. isso é um movimento nacional. Isso muitas vezes acontece e quando acontece, eles apelam para essa cláusula, vamos dizer assim, ou essa maneira de interpretar na justiça e que inclusive muitas vezes consegue avançar essa maneira de entender. na General Motors, nós lembramos, desde que nós lembramos, eles não têm esse costume, pelo menos não tinham esse costume e respeitavam a liberdade sindical ou respeitavam aqueles que, os dirigentes que eram eleitos. Nós tivemos casos de demissão há uns cerca, uns 20 anos atrás, foram as últimas demissões por justa causa e que foram revertidas. depois, ao longo de mais 10, 15 anos, nós tivemos uma ou duas demissões de dirigentes que todas elas foram revertidas e em momento nenhum eles deixaram de, deixaram de reconhecer a estabilidade no emprego. Mesmo quando houve essas demissões, eles faziam e depois faziam a demissão por justa causa que nós, através de processos de mobilização, ou seja, de mobilização coordenada com processos judiciais, a gente conseguia e consegue reverter. O que nós estamos vendo nesse momento é que está sendo um movimento combinado da GM, porque o fato de eles demitirem um dirigente sindical em São Caetano, que é portador de estabilidade, também, e segundo o sindicato de São Caetano, fazer alegações de que não teria estabilidade, é uma grave ameaça que a empresa está fazendo, inclusive, de reverter isso para ser uma lógica que ela começa a utilizar em todas as plantas. Por exemplo, em São Caetano do Sul tem cerca de mais de 50 dirigentes sindicais e a sua maioria são dentro da empresa, dentro da General Motors. Então, segundo a tese da empresa, essas pessoas não teriam estabilidade garantida. Isso é um absurdo e nós vamos modificar essa situação, nós vamos impor pela mobilização dos trabalhadores, pelo processo jurídico, pela campanha que estamos fazendo em todos os locais para mudar essa situação e não permitir que eles imponham esse ponto de vista. Sim. E, Mancha, acho que uma coisa que seria importante falar, quando se demite um dirigente sindical ainda da maneira absurda que aconteceu, demitir porque não tem estabilidade, então não pode demitir, qual que é a consequência disso aí para o trabalhador que está aí no chão da fábrica da GM trabalhando, tirando o seu sustento? Qual que é a consequência para esse trabalhador quando tem uma demissão de um dirigente sindical? A consequência é que é um ataque à sua organização, é um ataque à organização dos trabalhadores na medida que a estabilidade sindical é uma conquista do movimento ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. E também é parte de uma estratégia da empresa de não garantir o emprego para ninguém, porque se eles passam a demitir os dirigentes sindicais, significa que os trabalhadores de uma maneira ou de outra ficam mais fragilizados. E a General Motors, ela, apesar de fazer um forte processo de reestruturação, onde já existem novas grades salariais, onde as pessoas recebem muito menos do que os trabalhadores que são os trabalhadores mais antigos, ela promove uma troca rápida da mão de obra e, diferente de outras épocas, ela não garante estabilidade no emprego. A estabilidade no emprego é garantida com muita mobilização, em algumas situações excepcionais e tal, mas, no geral, a empresa não quer garantir. Então, por exemplo, há uns 15, 20 dias de atrás, houve demissões de uma série de trabalhadores, apesar do protesto do sindicato, que eles fizeram. Então, a consequência disso é o enfraquecimento da organização e o enfraquecimento dos trabalhadores nas suas próprias forças, porque, na medida que eles podem fazer com o dirigente sindical, eles podem fazer com o trabalhador comum e tal, na medida que enfraquece a sua organização. E essa é a compreensão que os trabalhadores, com certeza, terão e têm desse processo, que fez que, outras vezes, a gente revertesse essa situação, e, nessa vez, também não será diferente. E, Mancha, antes de se perguntar, isso poderia servir como uma represália ao próprio sindicato dos metalúrgicos de São José, pelo histórico, de ser um sindicato combativo, atuante. Isso pode ser uma represália para o sindicato de São José e abrir procedente para que outras empresas demitam pessoas envolvidas ao sindicato? Não, olha, nós entendemos que os empresários, que os patrões, eles buscam, de toda maneira, fragilizar a organização dos trabalhadores, seja através da repressão, seja através da cooptação, de ganhar os dirigentes para o seu lado, através de políticas de parceria, mas, em última instância, eles buscam enfrentamento com os sindicatos e, particularmente, com os trabalhadores, porque eles querem impor situação de exploração cada vez maior. Então, a gente vê que, apesar de todos os avanços tecnológicos, os avanços que ocorrem dentro das empresas, a indústria 4.0, aumenta a exploração dos trabalhadores de maneira grande. E, para poder aumentar essa exploração, eles atacam os sindicatos. Por isso que, muitas vezes, nós afirmamos que, ainda que diversos sindicatos busquem caminhos de conciliação, de fazer parceria com os patrões, de, em determinado momento, falar que a situação da empresa não está tão boa, então, que é preciso ajudá-la e tal, ao final, eles agem de maneira semelhante com todas as lideranças sindicais. Então, por exemplo, nós estamos aqui, no nosso caso, em São José dos Campos, do sindicato metalúrgico, sindicato bastante combativo e que está sendo, e no qual eu estou sofrendo essa represália por parte da empresa. No sindicato de São Caetano, também, um dirigente está sendo demitido por força da política que a empresa aplica. possivelmente, deve estar levando algum transtorno, segundo ele, segundo ela, lá, e por isso que faz esses ataques. É por isso que nós entendemos que é muito importante que, nesse momento, existe um momento onde os trabalhadores busquem uma unidade para poder reverter esta situação, porque, na medida que se consiga isso em sindicatos mais fortes, mais estruturados, mais organizados, isso pode abrir precedentes para outros sindicatos também. Nós temos aqui, por exemplo, já teve várias ofensivas patronais sobre dirigentes ou de sindicatos dos químicos, sindicatos da alimentação, sindicatos dos petroleiros, na região, e não só na região, como em todo o país. É por isso que nós temos inclusive recebendo solidariedade de sindicatos, de lideranças sindicais de todos os campos do país, porque nós entendemos que esse é um ataque ao conjunto do movimento sindical. Certo, Mancha. Ô, Mancha, e quem está apoiando aí a sua causa? Quem está contrário à sua demissão? Entidades, partidos, movimentos, quem está se solitarizando nesta luta? Então, nós temos procurado, desde que houve esses ataques do pai da empresa, que, aliás, foi bastante recente, foi no final da semana passada, e depois nós tivemos um feriado, um feriado prolongado, fazer uma ampla denúncia da empresa por ela estar violando questões fundamentais na livre organização sindical, a Constituição em relação à livre organização sindical e também as normas internacionais da OIT, em particular, o artigo 98. E, por isso, nós estamos fazendo uma ampla campanha e temos recebido apoio, solidariedade de diversas organizações. A começar, por exemplo, pelo Industrial. Industrial é o sindicato mundial que congrega os trabalhadores da indústria, seja da indústria automotiva, da indústria química, da indústria do petróleo, de todos os setores industriais, segundo ele, representando cerca de 140 milhões de trabalhadores que encampou a luta pela liberdade sindical e a denúncia da General Motors por estar atentando contra a liberdade sindical. Inclusive, como organização internacional, eles estão mandando ofício à General Motors, não no Brasil, à General Motors no mundo, à sua matriz, nos Estados Unidos, fazendo essa denúncia. Diversas organizações internacionais têm se manifestado como a rede sindical dos trabalhadores, a rede sindical de solidariedade, com trabalhadores da França, trabalhadores da Espanha, trabalhadores da Itália, da Alemanha, que têm se manifestado, o ICOG, que é o grupo internacional de representação dos trabalhadores da indústria automobilística, também tem se manifestado, a CGT na Espanha, os sindicatos da General Motors na América Latina, todos eles têm se manifestado contra a demissão, assim como os sindicatos da General Motors no Brasil, diversas entidades, como a FNP, Sindicatos dos Petroleiros, aqui têm se manifestado, sindicatos da Penasp, Sindrajud, as centrais sindicais, em nome da representação de todos os trabalhadores brasileiros e daí de todos os sindicatos, também mandou, se manifestou, inclusive teve uma repercussão importante em toda a mídia, eles estão buscando inclusive uma intermediação junto à General Motors para buscar um processo que reverta essa situação, todas as centrais sindicais, as dez centrais sindicais do país também se alinharam e se alinham nessa defesa e vão fazer uma campanha para a reversão dessa situação. E também no terreno político também nós vamos fazer uma campanha, estamos contando com apoio, com a solidariedade de várias organizações, desde o PSTU, que sempre se manifestou desde o início em defesa da nossa reintegração, mas também diversas organizações políticas, sindicais, parlamentares, do PT, do PSOL, do PCB, do PCB, que também já se manifestaram, nós vamos trabalhar nessas próximas semanas para inclusive ter uma posição da Comissão de Trabalho na Câmara do Deputado, da Comissão de Trabalho e Direitos Humanos no Senado, fazer uma campanha também junto aos parlamentares e ao Ministério do Trabalho e a todas as organizações populares dos trabalhadores e democráticas para encampar essa luta e nós temos conseguido um apoio bastante importante, uma solidariedade bastante importante e agora ampliando também com a demissão do camarada de Ivan lá em São Caetano e com isso ampliando o leque de forças que estão dispostos a enfrentar essa situação. Nós temos uma limitação agora que praticamente a empresa na próxima semana vai estar parada por causa de férias coletivas, falta de peças e no entanto nós vamos prosseguir na campanha. E o Mancha, antes da gente ir para a última pergunta, me responde um negócio aqui. eu já entrevistei trabalhador acidentado da GM, pelo menos até onde eu tenho informação, a GM tem um alto índice de acidente de trabalho, essas questões. Cozado que essa questão não é mexida, só é mexida no dirigente sindical no sindicato que está defendendo esses trabalhadores. Você disse que não entendi. Eu queria saber que quando se trata de acidente de trabalho, conforme já entrevistei gente da GM, ninguém fala nada, só fala só mexe com um dirigente sindical para demitir, mas para melhores condições de trabalho, para não ter acidente de trabalho, não é feito nada. Exatamente, porque a empresa, as empresas montadoras, elas têm um número de trabalhadores, que são trabalhadores que se lesionam, trabalhadores que se machucam, trabalhadores que sofrem de doenças ocupacionais, que é um número bastante grande. Nós temos, por exemplo, na General Motto, cerca de 800 pessoas, pelo menos, que são pessoas que tiveram algum tipo de lesão no trabalho ou tiveram ou foram acidentados no trabalho, como acidente típicos. E são pessoas que, por força da nossa luta, da nossa mobilização, da convenção coletiva, são pessoas que têm estabilidade no emprego e que não podem ser demitidas até a aposentadoria, no caso, por força de convenção coletiva. E essa convenção são coisas que eles querem a todo momento acabar com ela. Todas as campanhas salariais, pelo menos, nos últimos sete ou oito anos, as empresas tentam acabar com essa estabilidade. e nós que queremos acabar com os acidentes no trabalho. A gente não vê que não existe por parte das empresas um investimento suficiente para reduzir consideravelmente os acidentes no trabalho e a gente vê que cada vez, não só como um processo no Brasil, inclusive mundial, estamos vendo agora na Copa que mais de 6 mil pessoas, 6 mil trabalhadores morreram para fazer os estádios. a cada Copa do Mundo essa situação se manifesta, se repete, então é uma temeridade mesmo isso que acontece com a classe de trabalhadores. Cada vez mais ela está se mutilando no trabalho e é por isso que é importante a organização sindical, é importante a presença das SIPAs dentro das empresas para poder organizar os trabalhadores, para poder denunciar o ritmo de trabalho quando o ritmo de trabalho é alucinante, para poder intervir no processo de produção no sentido de garantir condições ergonômicas que não levem a acidentes como a gente vem acontecendo nos últimos períodos cada vez mais, não obstante e apesar de haver um grande desenvolvimento tecnológico mas não tem servido para proteger a vida dos trabalhadores. E última pergunta, ações concretas, o que o sindicato você está fazendo, o que vai ter alguma atividade, manifestação, quais estão sendo as ações jurídicas, quais são as ações contrárias à sua demissão, Manchon? Então, olha só, nós estamos com um processo que é um processo que já está de uma semana dessa demissão, não está consumada, não foi feito nenhum tipo de trabalho de homologação de demissão, não foi assinado o processo de demissão, ele continua em aberto e nós estamos fazendo uma ampla campanha, nós estamos e queremos aproveitar isso para dizer, aproveitar o momento para fazer esse apelo também a todas as entidades, a todas as personalidades e tal, que se somem nessa campanha e façam manifestações à AGM, inclusive pedindo o que foi pedido pelas centrais sindicais, que é a reintegração e protestando contra o ataque a liberdade de organização, então a primeira questão é essa, fazer uma ampla campanha, fizemos uma campanha bastante grande já nessa semana, mobilizando os sindicatos para todos os sindicatos fazerem isso, para pressionar a empresa, fazer isso também no terreno político dos partidos, das organizações, dos trabalhadores, das organizações democráticas também, para poder se manifestar, vamos fazer gestão junto à Câmara de Deputados, como eu falei, vamos fazer gestão junto à Comissão de Direitos Humanos também do Senado e também fazer campanha dentro da fábrica, fazendo campanha dentro das fábricas entre os trabalhadores, não só no teto a teto, corpo a corpo com os trabalhadores nos vestiários, reunindo o pessoal e tal, como também nas redes sociais, estamos vendo, como já disse, essa semana estamos para terminar o trabalho na empresa, então, nessa semana vai haver um processo de mobilização também na empresa, assembleia, que vai ser para poder colocar os trabalhadores também em movimento e como parte da campanha que estamos realizando, porque é muito importante esse momento, apesar de toda a correria que vamos entrar agora final de ano, vai entrar final de ano, vai entrar a Copa, tal, mas é um processo de mobilização que nós achamos que vai ser um processo de mobilização permanente. Aliado a isso, se a gente não conseguir reverter no imediato esta situação, também estamos preparando ações judiciais para ser levada, não só no âmbito aqui da cidade, como no âmbito do TRT, no âmbito do TST, inclusive junto à Organização Internacional do Trabalho. Então é isso aí, pessoal, estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, esta que é a última da semana, quero aqui agradecer o Mancha pela participação, dizer que o Mesa de Debates se solitariza e está junto com você e outros demitidos políticos por essas empresas, e queremos se somar nessa luta e passa a bola para você fazer as considerações finais. Então, Guilherme, muito obrigado pelo espaço aqui, obrigado também pelo apoio, pela solidariedade que a Mesa de Debates tem prestado à causa das liberdades democráticas, da liberdade de organização e pela reintegração daqueles que foram demitidos e desejar a todos uma boa noite, bom dia para aqueles que vêm durante o dia e que nós vamos estar aí presentes na luta, acompanha no site do sindicato, no site da CSP com Luta e agradeço o apoio de todos. Então, é isso aí, mais uma vez agradecendo ao Mancha, agradecendo a você que nos acompanhou até este momento, peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tuto Um Pouco, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, também curta a página do Facebook podcast Mesa de Debates de Tuto Um Pouco e siga a gente no Instagram Mesa de Debates e além de seguir as páginas do Sindicato dos Metalúrgicos e da CSP com Lutas para acompanhar esta importante luta. Então, é isso aí, por hoje é só, um forte abraço a todo mundo e fui!